Oi você, tudo bem? Gente, hoje é sábado e vocês vão acompanhar um pouquinho do nosso final de semana por aqui, tá bom? Já estamos na parte da tarde, tem algumas coisas ainda que eu preciso fazer hoje e daqui a pouco eu vou descer ali no mercado com os meninos pra comprar umas coisinhas e eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês Comprei finalmente o meu novo celular, gente consegui comprar ontem na Black Friday mas eu vou contar pra vocês já já como que foi toda a corrida atrás desse celular porque não foi fácil não, mas o importante é que deu certo de comprar mas o prazo pra entrega é até 16 dias, então pode ser que demore um pouquinho aí pra chegar Então já vamos começar esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo se inscreve no canal que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui e bora pro vídeo Bom gente, então deixa eu contar pra vocês já faz uns dias que eu tava tentando, tava em busca de um novo celular aí só que quando tava chegando a Black Friday eu decidi esperar pra ver se pegava o que eu queria num preço mais baixo e o celular que eu tava em mente pra comprar era um iPhone eu queria trocar de Samsung pra iPhone não só porque é um iPhone, é por status, não sei o que não, mas porque o iPhone ele tem câmeras melhores ele é um equipamento melhor pelo menos é o que diz em relação a Samsung, né? mas eu também gosto da Samsung eu sempre tive celular da Samsung e esse celular que eu tenho, tanto o outro que eu tinha que quebrou também que são os celulares que eu uso pra gravar nesse canal são ótimas, as câmeras são ótimas o único problema é que esse tá com defeito mesmo então eu tenho que trocar mas eu queria fazer esse teste e trocar por um iPhone o iPhone que eu tava em mente era o 11 ou o 12 eu achava que conseguiria um preço bom na Black Friday mas deu meia-noite da sexta-feira fiquei acordada só pra poder pegar alguma promoção eu e o Rafa deu meia-noite a gente entrou nos sites, nos aplicativos que vende pra ver os preços dos iPhones e realmente o iPhone 12 eu acho que tava numa promoção boa eu vi um preço lá até por R$4.700 mas gente, ainda não tá dentro do meu bolso não tá dentro do meu orçamento tá fora da minha realidade ainda e eu não vou comprar um negócio e me endividar só pra, por status, só pra testar e na verdade esse celular que eu peguei também nem tá dentro do meu orçamento porque não era pra tá nada no meu orçamento porque quebrou e eu preciso trocar então como eu trabalho agora pela internet fazendo vídeo, com marketing digital eu preciso de um celular bom pra isso e um computador também inclusive o meu notebook quebrou peraí que o Dereck tá chorando tá quebrando, tá chorando, peraí ele tava chorando porque ele tem medo da tartaruga da vizinha aqui atrás aí ele vai até lá atrás no corredor pra ficar olhando lá e a tartaruga tava lá e ele ficou com medo mas enfim esqueci até que eu tava falando enfim, eu queria pegar um iPhone mas o preço ainda tá fora da minha realidade então eu peguei um da linha S também da Samsung um Galaxy S20 FE acho que é assim o nome então já tô ansiosa pra que ele chegue logo vou mostrar pra vocês bonitinho quando chegar e a gente vai testar as novas câmeras dele que são três câmeras, se não me engano, que ele tem que dizem que é muito boa então espero que chegue logo então eu vou descer ali no mercado com os meninos rapidinho porque ainda tem muita coisa pra fazer e já são quase quatro horas da noite da noite e eu quero fazer essas coisas antes que escureça então vamos lá coloca a máscara antes de entrar no mercado ó Javi, olha aqui você tá com a blusa do Homem-Aranha o boné do Homem-Aranha e a máscara do Homem-Aranha você virou o Spider-Man voltando já olha gente, esse carrinho do Derek acho que foi a melhor aquisição que eu fiz nos últimos tempos dá pra carregar essa cola do mercado e levar ele de boa sem ficar com o braço cansado e nem ele ficar cansado e o Javi também vai ajudando com a mochilinha dele né Javi? pessoal, deixa eu falar pra vocês o meu tio vai vir hoje e o que ele vai fazer hoje? ele vai dormir aqui vai dormir com você na sua cama? sim não, no colchão dele vai trazer o colchão dele será que ele vem mesmo? uma pausa pra um descansinho aqui no sofá uma bolachinha o que o Javi tava falando, gente no caminho é que ontem o titio e a titia vieram aqui, né? à noite ficar um pouquinho e falaram que vem hoje de novo pra dormir aqui, né Javi? no seu quarto é o meu tio ele vai vir hoje pra dormir no meu quarto só que só que no colchão dele vamos ver se vai vir mesmo que não falou mais nada comigo é só que meu tio vai chegar de noite Javi, você não pode falar nada pra ele acho que criança é assim, né? ele acordou hoje já perguntando cadê o tio dele que horas que o tio dele ia chegar pessoal aquele dia a minha mãe tomou banho eu ia tomar banho também só que aí eu acabei ficando sozinha com sono aí eu dormia ainda sentado foi ontem isso eu falei Javi, eu vou tomar banho rapidinho e depois é você sai do banheiro ele sentado dormindo aqui no sofá terminando de comer aqui eu vou cuidar do que eu preciso fazer pra ficar com o resto do dia livre logo eu vou cuidar do que eu preciso fazer gente, já estamos na parte da noite e não vai rolar a visitinha do tio e da titia acabei de falar com a minha irmã não vai dar pra eles virem hoje já expliquei pro Javi, né? porque ele tava super ansioso tô preparando comida aqui eu tava contando com a presença deles pra eu rachar uma pizza mas como eles não vão vir tô fazendo janta pra gente e o Rafa já chegou também trouxe até um vinhozinho aqui pra eu tomar então eu vou finalizar essa parte de hoje à noite e vou continuar gravando pra vocês amanhã, tá bom? ah, do barulho ali tô fritando um frango e quando eu tava temperando frango eu vi essas folhas de louro que tem aqui já faz um tempo que a gente usa tem algumas coisas, né? e eu lembro que eu vi uma simpatia uma vez falando que folha de louro se você colocar na carteira nunca vai faltar dinheiro vocês acreditam em simpatia? eu não acredito muito não mas eu vou testar vou colocar uma folha de louro na carteira do Rafa vamos ver se vai faltar dinheiro nessa casa ainda amor, você já ouviu falar dessa simpatia? fala oi pro canal oi você, tudo bem? se você colocar folha de louro na sua carteira nunca vai faltar dinheiro corre, pega a carteira agora por que ele traga cerveja na mão? não, porque eu fui passar a fase pra ele no celular o Rafa tava tomando cerveja a gente deu a cerveja pro Rafa segurar o Rafa não tomou não é sério, pega lá vamos colocar vamos ver se funciona se nunca vai faltar dinheiro mesmo na verdade nunca falta, né? nunca falta, todo dia tem mas fica meio apertado vai, eu vou colocar não só uma vou colocar várias nossa, ficou rico lógico cadê? ó, tá cheio tá bonato pronto, ó vamos ver nossa mãe, o que que é isso aqui? é um monte de mato é folha de louro é tudo isso? é ó, essa carteira vai estar sempre cheia em nome de Jesus, amém amém em espatia eu não acredito mas em Deus eu acredito amanhã você vai trabalhar e vai ganhar o triplo do que ganhou hoje eita então vai parar de trabalhar o mês inteiro então então agora a gente vai jantar e eu volto com vocês amanhã bom dia flor do dia bom dia bom dia bom dia me diz que eu sou um bom dia vem dar um beijinho na mamãe o que que você quer? quer escovar o dente? deixa eu não escovar pra você deixa eu escovar pro outro irmão peraí pronto aqui ó abre boca abre boca abre boca oi bom dia bom dia bom dia domingo de preguiça hoje eu vou tirar um dia mais pra descanso mas eu quero dar uma voltinha com os meninos ali naquele no parquinho que tem aqui perto sair um pouco de casa com eles hoje vamos levar o papai pra conhecer o bosquinho que a gente foi aquele dia né Ravê foi quase chorando lá me chamar meu pai você vai me mostrar eu falei vou trabalhar aí ficou lá com bicos ó cheio de lágrimas né eu também pensei sua mãe me obriga lógico momento em família só penso em trabalhar Tchau. 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 Javi, escolhe uma palavra chave. Dia legal. Então deixa aí nos comentários para a gente saber que vocês assistiram até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.